Quando eu comecei a estudar na Casa Familiar Rural de Grapinho, isso me abriu uma nova visão pela agricultura. A disciplina sempre está presente em todo momento da nossa vida, sempre tem que ser disciplinado em tudo que a gente vai fazer. E quando a gente dá o exemplo, a gente passa a ser um espelho para as outras pessoas. Então a disciplina gera confiança, então todo mundo pode ter uma certa confiança em você quando você transfere o que você sabe, o seu conhecimento. Garantir várias coisas, muito aprendizado a partir dos livros, da TEL, devemos servir bem para servir sempre. Então é isso que eu aplico aqui na minha comunidade, que assim como eu estudei, a gente deve servir o próximo. Quando a gente pensa em desistir de algum objetivo da gente, a gente vê que desistir é a pior parte que existe. E a partir de alguns livros, de algumas leituras, eu percebi que desistir não é um ponto fixo quando a gente está passando por momentos difíceis. A gente tem que lutar, lutar e até conseguir o nosso objetivo. Os conhecimentos dos livros, eles funcionam, basta você acreditar e pôr em prática. Obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto